Raluca posta vídeo esculachando o Digo e refutando todas as partes em que mentiras foram levadas como verdade no vídeo em que Digo expôs ela. Raluca também respondeu o Jean L e afirmou que ele dizia frases como Se você não quiser ficar comigo, não tem problema, eu posso jogar o meu esperma em um. Calma gente, tudo isso e muito mais, você confere agora. Opa gente, Daniel Versoza diretamente do New York Treta com nova notícia no ar. Hoje, dia 8 de maio, a Raluca finalmente postou seu primeiro vídeo de vingança, se é que podemos dizer assim. Como prometido, o vídeo foi dedicado ao Digo. Raluca foi clara em suas falas e reagia ao Puts Raluca, vídeo que foi postado pelo Digo. Pra começar, ela já expôs a diferença na tonalidade do Digo quando ele aparece em vídeos mostrando o rosto e quando ele faz vídeos apenas com sua voz. Houve críticas ao tom de voz e nisso Raluca deixou claro que se tratava apenas de uma crítica construtiva. Queria aproveitar também que estou fazendo esse react pra perguntar pra você, Digo. Você já percebeu que a sua entonação de voz muda totalmente quando você faz vídeos que não expõem o seu rosto? Eu quero que vocês reflitam comigo por alguns minutos. Eu quero que vocês imaginem agora a voz do Digo saindo da minha boca. Pra vocês perceberem o tom de superioridade em que ele expõe seus pensamentos. Prestem muita atenção como fica. A questão é que essa situação já se repetiu com o Hulk BR, o Blusão, o Matheus Wang e em todos esses casos cada um dos envolvidos tinha feito algo de ruim antes. Então ninguém se incomodava em ver algo dele sendo exposto, porém não é todo dia que você encontra alguém odiável por aí. Então será que é por isso, Digo, que você não tem mostrado seu rosto nos últimos vídeos? Porque afinal de contas, se você mostrasse, iria ficar muito claro o seu ódio nas suas falas. A soberba com o modo que você fala, não é? Afinal, você nunca erra, não é mesmo? Entenda isso, Digo, como uma crítica construtiva para os seus próximos vídeos. Porque são suas próprias palavras saindo da sua boca. Em um dos vídeos da Haluca, ela trollou o menino e a mãe desse menino. Sobre isso, Haluca afirmou que foi escrota com esse menino, pois ele merecia, já que esse cara estava sendo extremamente inconveniente com ela. No vídeo do Digo, ele não acreditou nessa justificativa dada por ela e colocou ainda mais hate para cima dela. De modo resumido, na opinião da Haluca, mesmo sem saber nada do contexto por trás do vídeo, o Digo condenou sua atitude e ainda desdenhou de sua justificativa por ter sido escrota com o cara naquele vídeo. Mas você está de boa com isso? Sim, cara. Não, ele não estava de boa, mas tudo bem. Precisava de tudo isso? Eu digo, precisava, cara. Você não conhecia o cara, mano? A ideia era deixar ele puto, mas eu acho que eu acabei deixando ele traumatizado, mano. Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Nossa, eu amei. Que culto maravilhoso, coisa boa, né? Iludi uma senhorinha para jogar isso na cara do filho dela e expor para todo mundo ver. Esse garoto deve ter feito algo muito absurdo para merecer algo do tio. Enfim, tem esse moleque do meu servidor e que apareceu em um vídeo meu, e desde então ele conta vantagem no meu server por causa disso. Ou seja, chato pra caralho. Que motivo merda, hein? Tu só inventou alguma coisa para justificar toda essa exposição, para não reclamar... Desculpa, cara, desculpa. Eu esqueci que somente o Digo Todo Poderoso pode fazer vídeo e humilhar quem ele quiser. Agora, antes de continuarmos com essa espécie de melhores momentos, só o filezinho da resposta da Raluca, prestem atenção nesse recadinho que temos para vocês. Opa, Daniel! Opa, todos! Bem-vindos a mais uma dica valiosíssima e um recado especial da Blaze. Mas prestem atenção, prestem atenção que tem uma dica muito valiosa. A Blaze, antes de qualquer coisa, é para maiores de 18 anos. Então, se você não tem 18 anos, esqueça isso aqui e já pule para o vídeo, perfeito? Agora, para você que tem 18 anos, vem comigo. A Blaze lançou um novo jogo chamado Limbo. Eu já estou aqui no jogo. Eu vou colocar uma quantia razoável aqui, ó. Mil reais. E aí, aqui, eu vou colocar 25 no multiplicador. E vou clicar em começar o jogo. E vamos ver aqui, ó. O multiplicador tem que cair para cima de 25, que foi a meta estabelecida por mim. Então, vamos lá. Vamos clicando aqui. 27. É só isso. É só isso. Olha o quanto eu fiquei. 49.548 reais. A saga continua. Para depositar é o seguinte, rapaziada. Eles aceitam diversos métodos, mas o mais recomendado é o Pix. Assim, o seu dinheiro cai praticamente na hora em sua conta da Blaze. E você já pode se divertir. E para sacar a mesma coisa, saques extremamente rápidos. E eles aceitam o Pix, perfeito? Não se esqueçam de utilizar o cupom NY30 para você garantir o seu bônus de boas-vindas de até mil reais e mais 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze, perfeito? E isso inclui o Limbo, viu? Limbo, Crash, o Plinko, o Double, o Minus. Então, perfeito? Não se esqueçam. Usem com moderação. Volto com vocês aí dos estúdios. Voltando ao assunto, em um outro momento, Haluka fez uma análise do Digo e afirmou que ele se perdeu no personagem, resultando assim em vídeos carregados de ódio, vingança e rancor por parte dele. Então, Digo, já que a gente está sendo frango um com o outro, vamos jogar as verdades na mesa? Eu acho que em algum momento dessa sua trajetória, você se perdeu só um pouquinho no personagem. Afinal de contas, o seu intuito atualmente, nada mais nada menos é do que destilar o ódio, vingança e o seu rancor contra as pessoas. Repetindo várias e várias vezes a mesma coisa, pra parecer que aquilo é a verdade completa. Sabe quem dizia isso, Digo? O ministro da comunicação responsável pela disseminação do nazismo durante toda a ditadura alemã, Joseph Goebbels. Aí você pode me falar, ai Haluka, você está sendo hipócrita, por que você mexe pra caramba? Nada do que eu menti foi pra prejudicar pessoas corretas, e sim pessoas filhas da puta, e acima de tudo, prezando pela minha segurança, e a segurança da minha família. Agora, vamos ser honestos aqui. Vejam esse trecho, onde a Haluka desmente alguns fatos ditos pelo Digo, e digam com base em argumentação, se há coerência nos fatos rebatidos pela Haluka. Mais particular, mais a divulgação em teor difamatório, humilhante, o que isso aconteceu faz um mês. Faz um mês que esse problema se iniciou. O que nesse meio tempo ridículo, você já se adiantou e arranjou outra pessoa pra expor sem necessidade, o que é claro, essa é minha... Digo, pelo amor de Deus, cara! Pô mano, vai atrás das informações, cara! Não custa nada! Esse conteúdo foi gravado em dezembro, e tava guardado! Você define pela data de postagem a data de gravação? Você interrogou as pessoas desse vídeo? Ou você simplesmente decidiu que foi assim? Afinal, estamos falando de um Deus, não é mesmo? Essa é minha interpretação sobre o teu conteúdo. Isso foi falado no vídeo do Digo. Com toda certeza, ao assistirem o vídeo, muitas pessoas pegaram tudo o que foi dito pelo Digo e trataram como verdade absoluta. O Digo não estava em todos os momentos. Não tem como ele saber a verdade absoluta, mas o que ele diz acaba se tornando a verdade absoluta pra muitas pessoas. E a Raluca revelou as consequências que isso trouxe pra ela. Agora faz todo sentido! É a interpretação do Deus Digo, a verdade absoluta da internet. Ele fala, como bosta? E vocês comem? Me desculpa, me desculpa, eu falei que não ia me estressar, mas por sua culpa, Digo. Eu tô sendo ameaçado de morte, tô mandando a minha mãe se matar. Todo dia, todo dia falando que eu devo ser estuprado na rua. Por culpa sua, seu babaca! Para de ser hipócrita, Digo. Você não é dona de porra nenhuma. Você se acha intocável, mas eu vou deixar isso daqui salvo, pra todos se lembrarem que você tem teto de vidro. Nessa parte da Raluca estar recebendo ameaças, não tem como desacreditar. E tem um fato que me faz acreditar nisso. Nos últimos meses nem tocamos nesse assunto, tanto que noticiamos apenas o último episódio do caso, que foi quando a Raluca fez o vídeo ameaçando o Digo e dizendo que a verdade seria exposta. Pois bem, apenas por esse fato já fomos ameaçados. Sabemos que muitas dessas ameaças são de imbecis, de retardados, que ficam vagando pela internet e que não tem absolutamente nada pra fazer. Mas, imaginem o caso da Raluca. Imagina você estar recebendo diversas ameaças e não saber se de fato tem alguma ali que seja verdade. Seguindo aqui com o caso, vamos para a parte em que a Raluca finalmente citou o G.A.L. Ela não tirou uma vírgula do que foi falado sobre ele e mandou a real pro Digo. Afinal de contas, no vídeo do Digo, ele deu a entender que o G.A.L. presta sim. Mas, segundo as palavras da própria Raluca, ele não presta não. Ainda não expliquei qual é esse tal auge do entretenimento, né? Esse é o vídeo. Foi daqui que esse problema começou. Uma conversa de quase 3 horas, resumida em 16 minutos de vídeo, onde quando você assiste, na boa, você acha que o G.A.L. não presta. Mas ele não presta mesmo. E ele sabe disso. Ele é apenas um psicopata que manipulou todos vocês, sabendo que eu nunca iria expor meu gênero biológico. Mas não é como se eu tivesse escolha agora, não é mesmo? Mas isso vocês irão entender logo à frente também. Porque agora, eu quero deixar o Digo falar mais um pouquinho. Que ele é um cara sem noção, um completo estranho que chegou do nada falando um monte de coisa no nível do antigo de você começar a considerar ele um assediador. E sim, muita gente interpretou dessa forma. O que não faltava era um comentário chamando o cara disso e essa era a ideia que o vídeo passava. Era isso que dava a entender. Além, é claro, de pintar o cara como um completo estranho, o que só é um spoiler. É tudo mentira. Tudo não passa de uma narrativa e isso foi provado pelos dois vídeos de resposta do G.A. onde ele apresenta provas, mostra prints, dá contexto de muita coisa. Porém, eu não vou ficar aqui botando os trechos e... Digo, você não tem ideia do que você fez com a sua vida. E eu realmente fico feliz de você falar com tanta propriedade e encher a boca pra falar desse jeito. Entenda que você usar da sua verdade absoluta como se fosse um juiz, só te coloque em uma posição muito ruim. Porque você sabe tanto quanto eu, Digo, que a sua palavra tem muito poder na internet e principalmente no nicho que você atua. E se você dá sua palavra absoluta sobre terceiros onde existem inverdades, você faz com que muitas pessoas acreditem em uma mentira. Você está colaborando para um mal ainda maior. Resumindo, você está fodido. Em um outro trecho, a Haluca mostra que ao tentar rebatê-la e provar que ela era sim a amiga íntima do Jean, o Digo mostrava sempre a mesma conversa, que no caso teria ocorrido em julho de 2022. Desse período até dezembro, a Haluca diz que não houve contato dela com o Jean L e que eles nunca foram próximos, muito menos íntimos. Oi Jean, desculpa a demora, mano. Eu te segui lá na Conta Nova, que eu não tenho costume muito usar o WhatsApp nem o Instagram pra ser honesto, não. Eu já fico no disco hoje. Mas, é, muito obrigada, cara. E, realmente, desejo todo o sucesso do mundo pra você. Você é uma pessoa extremamente carismática e fofa pra caralho. É... Na virada do ano, as coisas começaram a ficar um pouquinho mais engraçadas. E eu realmente comecei a achar algumas coisas estranhas na atitude do Jean. Inclusive, esse printzinho que ele enviou, tá faltando o vídeo dele mostrando o tanquinho. Bem ridículo. Eu realmente dei corda porque eu faço conteúdo disso. E a cada momento que passava, ele dava mais indícios de ser um cara... Desculpa o palavreado. Cringe. Eu quero que vocês acreditem quando eu digo que se o Jean tivesse a capacidade de colocar o próprio pau dentro do próprio rabo todos os dias, ele com certeza faria. Enfim, a autoestima do homem hétero. A última coisa que eu falo... Infelizmente, eu sou agnóstico, cara. Então, eu só acredito em tocando, tá ligado? Eu tenho que ter a prova. Depois disso, fica difícil, né? Acreditar nessa história de que não respondia, de que não dava abertura. Depois de julho, o máximo que aconteceu foi ele ter respondido um stories meu ou outra. Mas eu não respondi. E mesmo assim, tinham pessoas falando que eu tava iludindo e brincando com os sentimentos. Eu não vejo como eu poderia estar iludindo alguém deixando a pessoa no vácuo, mas... Acho que eles têm um puta de um gostom. Então sim, a gente tinha um contato superficial e eu sabia quem ele era. Mas nunca fomos amigos, como ele afirma no vídeo dele, que a gente era. Em vários momentos do vídeo... Eu quero ver ele mostrar conversas profundas nossas. Essa amizade íntima que ele afirma que nós tivemos. De julho a dezembro, tá bom? Mostra tudo. Onde realmente existia essa profundidade diária. Um contato que realmente prove essas palavras. Não tem, né? Em vários momentos do vídeo, quando ele diz que achava que tava sendo correspondido por mim, eu respondo falando baseado em que... Baseado nisso daqui, ó. Que isso? Mas pra você, não tem essa, tá ligado? Pode ser baita, pode ser... Meu Deus! Eu acabei de ser refutado. A primeira mensagem de julho! De novo, Rodrigo! Quem é metaforando a parte desse deus? Não, mas... Hum... Eu já entendi. Essa é minha interpretação sobre o teu conteúdo. Pode ser baita, pode ser... Eu não tinha iludido ele em nenhum momento. Muito pelo contrário, eu não respondi as mensagens dele. Regi, desculpa o demório, mano. Eu te segui lá na conta nova. Que eu não tenho... De novo, Diego! Mais uma vez, as únicas mensagens que a gente trocou. Você não cansa de ser prolixo? Se eu não me engano, tem até um vídeo seu que fala que quando as pessoas não têm argumentos, elas acabam sendo muito prolixas. Ainda tem muitos canais de opinião que valem a pena, que postam bom conteúdo. Tem algo com carinho. Você percebe que não é simplesmente vídeo sem roteiro, porque o cara começa o vídeo, fala um monte de coisa, chega no meio do vídeo, repete o que diz, chega no final do vídeo, falou nada com nada, não dá nenhuma opinião, acrescenta nada ao assunto. Mas agora, pra vocês que estão achando a gente meio que parcial pro lado dela, prestem atenção. Nesse trecho, a Haluka diz o motivo pelo qual decidiu trollar o Jean. Eu peço que escutem com clareza. O print mencionado é aquele sobrenúmero em que o Haluka se refere ao Jean com o apelido fofo, e há uma outra mensagem enviada no mesmo dia, onde o Haluka escreve, pra falar a verdade, nunca quis ir na festa do pau, só queria encontrar você. 16 de janeiro, o dia que eu realmente tomei coragem pra ouvir essa cal inteira. Foi aí que eu decidi trollar ele. Eu não vou negar, cara, eu tava com raiva mesmo, porque desde o começo, ele se aproximou de mim já sabendo o meu sexo biológico, e já se aproximou com segundas intenções. Ele fazia questão de se fazer de simulado pra tentar me manipular, como se eu fosse idiota. E aí, rapaziada, que eu fico mais uma vez sem entender nada, assim como eu fiquei no último vídeo. Pode ser que pelo fato de eu estar completamente perdido nessa história? Pode ser. Mas eu vou mandar aqui minha dúvida, e aí se vocês tiverem a resposta pra isso, eu peço que deixe aqui nos comentários. Ela disse que resolveu trollar ele, pois, segundo ela, ele estava vindo com segundas intenções, pois sabia que ela era uma mulher. Mas aí eu não vejo problema nisso. Vocês estão me entendendo? Qual é o problema? É um crime? Gostar da Haluka e ao mesmo tempo saber que ela é uma mulher? Eu não entendi. Entendeu? Vocês estão me entendendo? Eu não estou entendendo o ponto de partida dela pra falar assim, vou trollar o Jean-L, já que ele gosta de mim e sabe que eu sou uma mulher. Entendeu? Mais ou menos. Eu não estou entendendo esse negócio. Vocês podem me explicar? Se tiver alguma resposta e tal. E aí ela também falou assim que ele estava tentando manipular ela. Mas manipular em que sentido? No sentido de tentar conquistar o coração da morena? Vocês estão me entendendo aqui? Eu preciso de uma resposta pra isso. Porque na minha história, aqui no meu contexto, não se encaixou. Foi literalmente a única vez que eu iludi ele. Isso que dá afirmar o que é mentira. A real, como eu falei, essa afirmação só existe porque até então, essas eram as únicas mensagens que mostravam algum carinho por parte do Haluka, o que também eram as únicas provas por parte do Jean que garantiam que ele não era um total desconhecido. Então vendo assim, tirar a importância dessas prints seria perfeito pro Haluka o que foi justamente o que ele tentou fazer aqui. Porém, a conversa vazou e é aquilo, né? Ficou nítido que o Haluka mentiu outra vez porque ele afirmou. Ele disse com todas as palavras. Foi literalmente a única vez que eu iludi ele. E olha, isso é uma afirmação. Isso é uma afirmação num contexto onde haviam outras mensagens, essas que iludiam muito mais. Então, qual que é o nome disso, Haluka? Mentira, né? Droga, fui descoberto! Mais uma vez você usando de novo o print de julho, digo! Onde eu tinha acabado de começar a conversar com o Jean, que foi literalmente o único momento pontual que a gente teve contato. Mas não! Segundo ele, o nosso verdadeiro e absoluto Deus, a verdade é que eu já estava criando laços em minha primeira mensagem. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Essa é minha interpretação sobre o teu conteúdo. Pra fechar com chave de ouro, a Haluka reagiu ao trecho em que o Jean L aparece e deu uma resposta. Ainda mais que foi uma conversa... Eu vou pausar aqui rapidinho porque é justamente aqui que as coisas vão começar a ficar muito interessantes. Eu recomendo vocês estourarem uma pipoca porque a partir de agora vai ser uma começão de cu sem dó. Ainda mais que foi uma conversa três meses atrás, privada, que foi exposta como se fosse super divertido zoar da sexualidade dos outros. Eu realmente tenho interesse em ti, Haluka. Caralho, mano. Tadinho dele, oh meu Deus do céu. Ele não é gay! Ele sabia que eu era biologicamente mulher antes de iniciar a primeira cal. Ele agiu de maneira dissimulada e eu queria expor esse babaca pelas merdas que eu fui obrigada a ouvir. Eu nunca ouvi um cara tão sujo na minha vida. A maneira que ele fala de mulher é repugnante. Alguns de vocês já devem ter escutado a famosa frase dele. Um bom exemplo. Se você não quiser ficar comigo, não tem problema. Eu posso jogar meu esperma em outra. Isso é uma coisa que você fala pra uma mulher? Mas não. Ele é um coitadinho, né, Diego? Você concorda que ele é um coitadinho? Ele só ama demais, né, Diego? E foi aí então que ele veio com a fatídica frase. Eu acho que eu sou gay. Só que o ponto chave não é esse. Não é só dessa informação ter sido exposta, mas sim como o Raluca reagiu a isso. Primeiro ponto interessante que eu gostaria de falar aqui é que ele tá mentindo nessa parte sobre ele ser bissexual e eu ter exposto a sexualidade dele. Baseado em juro por Deus, acreditem no que eu tô falando aqui, isso, Raluca. Tá preparado pra uma informação novinha, Diego? E se eu te disser que agora eu tenho testemunhas que comprovam terem sido abordadas pelo Jean? Sobre ele falar pra elas diretamente em dezembro coisas como E se eu ficar com homem trans? Eu sou gay? E aí, Jean, tá preparado pra cometer perjúrio em frente das autoridades? E você, Diego? Tá preparado pra honrar o que você falou nesse vídeo e ser testemunha do Jean? Porque tudo o que foi dito aqui por você tem muita convicção. Então você serve como testemunha, certo? Você tem todos os fatos, todas as provas a seu favor, não é mesmo? Então você pode ser testemunha de tudo o que você está me atacando, correto? Parabéns, Jean, linguiça! A partir de hoje, vai ser só Jean, porque a linguiça vai parar no seu cu. Até o final desse vídeo. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL